Eu tenho que viajar Vou levar no coração O que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Amo eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Tudo vai dar certo, meu amor Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Se cuida minha vida Amo eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Chamega Chamega Vem com o Valdo Rãos Meu amor, é só seu, meu bem Em homenagem ao eterno e saudoso Rei do Coladinho Paulinho, paixão Pra sempre, amigo de todas as horas Valdo Ramos Você é meu parceiro, amigo de todas as horas Peço levarei comigo quando eu for embora A nossa amizade, os momentos, todas as emoções Trabalho, amor e sentimento, são essas razões Da gente viver, da gente crescer, da gente aprender Sempre é fazer, não importa quem O importante é fazer o fim Quero te dizer que foi um prazer, amigo Te conhecer e compartilhar Também pode contar comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus, amigo, vai sempre nos acompanhar Nessa vida a gente só leva o que viveu Valeu, boa sorte, amigo Pra você e eu Tchau, 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 tchau Da gente viver, da gente crescer, da gente aprender Sempre é fazer, sempre é fazer, não importa quem O importante é fazer o fim Eu quero te dizer que foi um prazer, amigo Te conhecer e compartilhar Também pode contar comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus, amigo, vai sempre nos acompanhar Nessa vida, gente, só leva o que viveu Valeu, boa sorte, amigo Pra você e eu Não importa onde a vida nos levar Não importa onde a vida nos levar Deus, amigo, vai sempre nos acompanhar Nessa vida a gente só leva o que viveu Valeu, boa sorte, amigo Valeu, boa sorte, amigo Pra você e eu Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes Que você me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo Sempre vou Dá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Saudades, lembranças, eu queria Te amar, te amar Pra miseria Pra miseria Ótimo estar Contigo todo dia Quando eu te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente A todos os casais apaixonados A todos os casais apaixonados Oh, mundão Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça Também não esqueça as vezes Que você me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Eu tô contigo Dá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Estar contigo até a última cena Eu tô contigo Estar contigo Estar contigo todo dia Estar contigo Quando eu te ver Estar contigo Estar contigo Estar contigo Sentido 40 sur缶 E que der só para mim O seu amor Se queira Sim Para mim Você Você sim Também vai me ter Só para voce Amar e eu te amar, pro amor durar, farei como você Te aceito do teu jeito Me aceita do meu jeito Sei não há ninguém perfeito Mas no amor, são iguais nossos direitos Valdo Ramos Também não precisa ser santa Só me amar com sentimento E que dê só pra mim o seu amor Se for assim, pra mim, você também vai me ter Só pra você Amar e eu te amar, pro amor durar, farei como você Te aceito do teu jeito Me aceita do meu jeito Sei não há ninguém perfeito Mas no amor, são iguais nossos direitos Te aceito do teu jeito Me aceita do meu jeito Sei não há ninguém perfeito Mas no amor, são iguais nossos direitos São iguais nossos direitos Amar e eu te amar